Ontem, ontem, é, ontem, é, a gente sorteava essa motocicleta aqui que foi pra seu José. Ontem eu conversei com seu José, lá de Bahia, rapaz, eu conversei com ele, me chamou pra ir comer um cuscuz com ovo. A gente vai fazer a entrega da motocicleta, ontem com apenas R$ 4,90, levou a motocicleta. E aí? Seu Luiz, na verdade. Seu Luiz levou a motocicleta. E aí? José Luiz, levou a moto. E aí você, quer concorrer agora? Fica esperto. Na próxima quarta-feira vai ter outra motocicleta. Ó, e atenção, tá? Vai ter, atenção, atenção, pra o Dia das Mães, vai ter semana de geladeira e fogão. É muita geladeira e fogão que vai chegar pra sua mãe presente no Nordeste. Eu já tô antecipando aqui, ó. Vai ter geladeira e fogão com força e ainda a motocicleta. Quer concorrer? Já pensou sua mãe? Você ganhar pra presentear sua mãe? Por apenas R$ 4,90. Tá chegando a Semana das Mães. E o Nordesteão de Prêmios preparou uma programação de prêmio especial. Vai ter fogão, vai ter o iFry, vai ter geladeira demais. Vai ter um bocado. Eu vi um montão de geladeira. Vamos botar tudinho aqui no estúdio pra você ver. Geladeira e fogão vai dar de rodo. Não adquira já a sua cartelinha por apenas R$ 4,90 e não fique de fora. Procura um revendedor mais próximo aí. A cartelinha é essa daí, ó, R$ 4,90. Você fica a semana inteira concorrendo a prêmios. É uma semana concorrendo a prêmios e ainda tem a raspadinha. A raspadinha é uma chance extra aí do lado, ó. Aí, na raspadinha tá saindo celular, ventilador, iFry, teve notebook. Eu vi um bocado de coisa, tá saindo toda hora. Eu faço parte do grupo lá do Nordesteão, aí quando sai a premiação, o pessoal coloca lá. Eu fico só espiando, rapaz. Tá saindo em todo canto. É a raspadinha onde você pode ter uma chance extra. Já, já eu vou voltar às 12h50 pra mais um sorteio a gente realizar. Quarta-feira vai ter moto e tá chegando aí muita premiação pro Dia das Mães. Ó, oportunidade pra você aqui, rapidinho, ó. Atenção, Guarabira. Você que tá em Guarabira, região, seu Adivaldo tá aí, ó. Fala com o seu Adivaldo aí. Turbina agora o WhatsApp do seu Adivaldo. Quer ser representante, ganhar o dinheirinho com o Nordesteão? 9377-99377-7029. Fala com o seu Adivaldo. Tchau! Ó, vamos agora pro Tirinete.